Minha gente, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? A leitura para o signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, ela não irá ressortir com todos, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá joia? Gratidão a você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, te convido a se inscrever, deixe o seu like e o seu comentário. Me fortalece bastante dentro da plataforma. Ativem o sininho para receber as notificações do YouTube, tá joia? E bora lá para a leitura. Signo de Virgem, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Minha gente, se vocês começarem a escutar um barulho, por favor, relevem, porque agora é três e pouquinho da manhã, e aí é a hora que começa o movimento, né, aqui na frente de casa. Bora lá. Signo de Virgem. Isolamento glacial, a exaustão e a mente. O isolamento glacial, ele me fala muito do que tange aqui o emocional de vocês. Virginianos se colocam muito firmes e fortes e, de certa forma, não mostram o seu campo emocional, mas sofrem, né? Sofrem. Coloca aqui mais pertinho. Sofrem. Esse sentimento qual vocês guardam aí e vocês choram escondidos, né, traz aqui para vocês a exaustão. Isso gasta a tua energia. Isso acaba com a sua mente, né? Isso acaba com o seu emocional. A mente aqui, cansada, abalada, com muita coisa, com muita informação e não entendendo o porquê. Não entendendo o porquê. Aqui me diz que é preciso que vocês trabalhem o emocional de vocês. O fato de você se colocar de uma forma, de repente, fria, vamos dizer assim, talvez rígida, até mesmo com você, te consome. É preciso que você coloque para fora tudo isso aí que está te fazendo mal. Porque tem virginiano aqui que chora escondido. Tem virginianos e virginianas que estão cansados. A mente já não aguenta mais de tanta coisa que pensa. Tá? Então, aqui é preciso que você descongela essa geleira aí. Que você coloque para fora. Que você se mostre vulnerável. Porque você não se mostra vulnerável. Você se mostra sempre uma pessoa firme, no controle da situação e ponto final. Entendeu? A sua vulnerabilidade você não mostra. Então, é preciso que você se mostre vulnerável. É preciso que você trabalhe aqui o seu emocional. Tem virginiano aqui com o emocional machucado. Você está com o seu irmão... Existe alguém aqui que sofre calado. Entendeu? E que está exausto. Que está cansado. Existe uma exaustão por conta da mente. A mente cansada. A mente cheia de pensamentos. Não sabem por que está acontecendo isso. Aqui pede para que vocês... De uma vez por todas... Se você não quiser se mostrar vulnerável para as pessoas... Ok. Mas se mostre vulnerável para você. Tá joia? Todo mundo chora. Então, se mostre vulnerável para você. Não quer se mostrar para as pessoas? Ok. É um direito seu, né? Cada um tem a sua escolha. E cada um faz o que quer. Mas para você ficar bem, é preciso que você limpe o seu campo emocional. Porque o seu campo emocional, ele está muito machucado. Tá joia? E isso está acabando com o restante da sua cabeça, do seu mental. Está te trazendo exaustão. Está te trazendo cansaço físico, cansaço mental. E você não sabe por quê. Ok? O que mais para o signo de virgem? Só o ascendente veneno de júper. Não falei? Nove de espadas. A mente cansada. Insônia. Né? Sofrimento. Aquele pensar. Aquela cabeça agitada que não para de pensar. Além disso, é preciso mudar essa situação. É preciso dar novos rumos a isso. É preciso mudar de direção. É preciso se mostrar. Lembra que eu falei? Mostra aqui a sua vulnerabilidade. É preciso se mostrar. Porque a carta do carro, ela fala de movimento. Ela fala de novos rumos. Fala de nova direção. Fala de um novo destino. Mas se você perceber aqui, esse carro, essa carta aqui, dentro desse tarô, ela representa aqueles carros que as pessoas saem em desfile, sabe? O presidente, a galera, quando sai em desfile, que só sai assim acenando e tal. Ele não está no controle do carro, né? Não é ele que está dirigindo o carro. Ele está apenas se mostrando, certo? Dando tchauzinho ali para todo mundo. Aqui quer dizer exatamente a mesma coisa. Se mostra vulnerável. Mas não se mostra vulnerável no intuito de... Como que eu posso dizer aqui? Sinta honra por se mostrar vulnerável. Entende o que eu quero dizer? Sinta-se honrado por se mostrar assim. Entende? Não é para você se sentir... Como que eu posso dizer aqui? Se sentir, de repente, se auto-humilhando. Sabe essas coisas assim que a gente faz? Que a gente... Às vezes a gente fala... Caraca, meu. Tipo, não sei. Talvez eu chorar. Talvez eu me mostrar dessa forma. Isso aqui vai mexer... Vai parecer, de repente, uma fragilidade minha e tal. Não, não é isso. Não é isso. Aqui é para você se colocar de forma vulnerável e se sentir bem por isso. Se sentir honrado por isso. Se sentir feliz por você conseguir se colocar aqui vulnerável. Dentro de tanta gente que tem medo de mostrar quem é. Está entendendo? É para você mudar essa situação. Para você não ficar mais aqui preso, sofrendo, chorando à noite. Com a cabeça agitada, cansaço, exaustão. Você tem insônia, não consegue dormir. Você te deixa exausto no decorrer do seu dia. A mente perturbada. Porque o coração está gelado, está duro, está cheio de coisas ali que precisam ser colocadas para fora. E você não põe. Você insiste e não vou colocar. Está entendendo? O que mais, por favor? Signos e virgem. Cavaleiro de ouros. Vocês estão parados? Vocês não estão se movimentando. Não estão tendo tomada de atitude. E se vocês, virginianos e virginianas, estão esperando por alguém. Essa pessoa, ela não está em movimento. Ela está parada. Tá? Então, assim, se você, virginiano e virginiana, está sofrendo com a mente abalada por conta de uma pessoa, essa pessoa, ela não está em movimento. Então, o carro dela está parado. Ok? Pode ser que ela venha? Pode. Cavaleiro de ouros é signo de terra também. Touro, virgem, capricórnio. São pessoas, geralmente, que tendem a, antes de tomar uma atitude, pensar bastante a respeito. Para depois tomar a atitude. Não são pessoas que agem por impulso, geralmente. São pessoas que são determinadas e têm o pé no chão. Então, elas pensam bastante antes de tomar aqui uma atitude, antes de se mover. Porque quando toma uma atitude, ela já toma uma atitude certa. O intuito é não se arrepender da atitude que tomou. O que mais? Signo de virgem. Os enamorados, uma escolha. O que mais? Signo de virgem. Opa, minha gente, me dá só um minutinho. Sete de paus. Uma escolha que vocês precisam fazer aqui. Sobre trabalho. Uma escolha sobre trabalho. Olha, a carta do passado saiu muitas leituras que eu estou fazendo, gente. Seis de copas. Uma escolha com relação ao passado de vocês. Muitos aqui estão focados no trabalho. Empenhados no trabalho. Focados no trabalho. Ah, e aqui também diz o seguinte. Para que vocês escolham trabalhar com algo do passado. Algo que tenha a ver com o passado de vocês. Escolham trabalhar com alguma coisa do passado. Ou existe algum tipo de trabalho que vocês queriam realizar no passado que trazia aqui para vocês uma satisfação. Uma satisfação. Tá? Uma satisfação. No passado que você tinha o passado que você tinha empenho e você queria realizar. Existe alguma coisa do passado, algum tipo de trabalho no qual você dizia assim. Eu vou trabalhar com isso. E você sentia aí dentro de você que era isso. Energia da ação. Energia. Isso te dava muita energia. Te dava vigor. Você se sentia, tipo, vivo. Eu vou trabalhar com isso aqui. Ok? Mas é uma escolha. Tá? Lívio arbítrio. A carta dos enamorados vem dizendo aqui. Uma escolha. Uma escolha do passado. Uma escolha que vocês têm que fazer, o que vocês fizeram aqui do passado. Vamos ver o que é mais. Signo de Virgem. A carta da sacerdotisa. Mais uma carta que fala de campo emocional. Mas também fala de uma pessoa dotada de poder e sabedoria. Eita, a carta da temperança também tá saindo bastante nos jogos. Rainha de espadas. A temperança. Aqui me mostra uma pessoa muito fria, né? Uma pessoa que... Aqui novamente pede pra que vocês controlem aqui o emocional. Pra que vocês equilibrem o emocional de vocês. Sabe por quê? Porque aqui que mostra o seguinte. Que existe a necessidade de vocês... Vocês são pessoas extremamente inteligentes, né? Tem um racional assim... Cara, maravilhoso. São extremamente inteligentes. São super rápidos pra tomadas de decisões. Né? Possui controle. Inclusive, acreditei que a rainha de espadas, ela representa de vocês... Representa muito os virginianos também. Nesse sentido de ter aqui o foco, o controle, o objetivo. Né? É isso aqui. São intelectuais e tal. Mas a sacerdotisa junto com a rainha de espadas, ela me diz aqui o seguinte. Que existe aqui a necessidade do equilíbrio entre o emocional e o racional, tá? E por que disso? Porque como última carta, veio a carta da temperança. A carta da temperança, ela fala de equilíbrio. Ela fala de fé, de paciência. Mas ela fala bastante do equilíbrio. Principalmente do emocional. Tá vendo que o anjo aqui, ele tá dividindo a água, tá vendo? Nas taças. Ele tá equilibrando, né? Ele tá equilibrando aqui o emocional. Entende? Então, ela é uma carta muito ligada no emocional. E o fato de ter vindo a sacerdotisa com a rainha de espada me mostra o quê? Duas mulheres, ok? Uma mais voltada pro campo emocional e outra mais pro campo racional. Necessitando de um equilíbrio. Então, eu entendo que seja o equilíbrio dessas duas energias. Ok? Porque ambas possuem muito conhecimento. Ambas são fechadas. São fechadas. Ok? Ambas possuem poder. Ambas possuem aqui um intelecto assim maravilhoso. Certo? Mas precisa equilibrar aí tanto o emocional como o racional. Aqui pede pra que vocês façam esse equilíbrio. Tá joia? Tenha esperança. Tenha paciência. Tenha esperança. Equilibre aí o teu racional. Equilibre a tua mente. Certo? Joga pra fora tudo que você tá precisando, que você tá carregando aí dentro, que tá te causando angústia. Certo? A rainha de espadas com o carro me fala de vocês tomando um outro rumo aqui na vida. Se movimentando, mas com uma forma muito racional. Com foco. Com foco numa nova direção. O foco de vocês em uma nova direção, em um novo destino, em um novo rumo. Aqui também pode me falar de uma rainha de espadas aqui, trazendo uma mudança aqui na vida de vocês. Ok? Trazendo uma mudança aqui na vida de vocês. Vamos lá. Não falei que tinha aqui gente esperando alguém chegar? A sacerdotisa com o cavaleiro de ouro, minha gente. Tem uma mulher aqui, sentada aqui, esperando essa pessoa chegar. Só que essa pessoa lá ainda tá parada. Pode ser que ela venha? Pode ser que sim, pode ser que não. Ok? Mas tem alguém aqui, ó, com o emocional, esperando alguém chegar. Pode ser por isso aqui que vocês estão sofrendo, hein? Por conta dessa pessoa. Por conta dessa pessoa aqui. Tem alguém esperando. Enfim. Os enamorados com os seis de copas. Uma escolha que você fez no passado, ou uma escolha que tem a ver com o seu passado. É uma escolha. E essa escolha está relacionada aqui ao seu passado. Gente, eu preciso que vocês tomem uma decisão aí. Preciso que vocês tomem uma decisão. Ok? E os sete de paus que me falam de vocês aqui, persistentes, trabalhando em prol de algo aqui que vocês estão querendo conquistar aí na vida de vocês. Tá? Então, assim, o caminho é esse. Ok? O caminho é esse. É um caminho que você se encontra, que tá te levando aqui no seu autoconhecimento, na sua elevação espiritual. Tá, jóia? Tarou, por favor, me clarifica aqui. Os enamorados, os sete de paus e os seis de copas, com uma carta. Me clarifica essa situação com uma carta. O que a gente... O que exatamente a gente tá falando aqui? Me clarifica essa situação com uma carta. Intrigas, discussões, Intriga e discussão. Intriga e discussão. Não sei. Existem pessoas aqui que vocês trabalham... Pessoas que vocês trabalham... 5 de... 5 de paus. Discussões do passado. Intrigas do passado. Tem alguma coisa que tem a ver com o passado de vocês? Tem alguma coisa que tem a ver com o passado de vocês? Isso aqui pra mim... Eu vou ser bem sincera aqui pra vocês. Isso aqui pra mim não tá claro. Eu acho um negócio muito oculto. Muito oculto. É como se vocês tivessem... Vocês queriam ter escolhido ir por um caminho. Vocês queriam ter escolhido ir por um caminho. Só... Porque acho que tinha muita gente metendo bedelho. E causando muita intriga. Eu acredito que é pra agora, neste momento, Vocês escolherem fazer isso daqui que vocês queriam fazer. Porque era algo que trazia aqui pra vocês realmente essa energia. Você tem livre-arbítrio. Não se prenda a discussões e intrigas do seu passado. É isso aqui. Você tem o livre-arbítrio. É você quem escolhe com o que você quer trabalhar. Essa é a mensagem que tá vindo pra mim. Você escolhe com o que você quer trabalhar. Não é pra você... É... Dar vazão. Dar margem. De repente aqui... Vocês falaram... Eu queria fazer tal coisa. E aí... Começaram a falar um monte de coisa na tua cabeça aqui. Começou a ter briga e tal. Não sei o que lá. E aí pra você... Não... Não... Não ter talvez aqui entrar em discussão e tal. Você acabou tomando um outro caminho. E aqui tá dizendo o seguinte... Escolha com o que você quer trabalhar. A escolha é sua. Ela não é de ninguém. Entende? É uma escolha sua. Ela não é de ninguém. É pra você escolher com o que você quer trabalhar. E você... Trabalhar aí... Arduamente aí... Perseverar no teu caminho. Tá? Porque eu entendo que é como se você estivesse numa profissão... Na qual ela não te traz ali aquele... Aquele sentimento de prazer. Aquele sentimento de ação. Certo? Siga-nos aqui envolvidos, minha gente. O vídeo de vocês vai ficar um pouquinho grande aqui, viu? Enfim. Vamos lá. Libras, gêmeos e aquário. Touro, virgem, capricórnio. Áries, leão, sagitário, câncer, escorpião e peixes. Energia mais forte. Câncer, sagitário, gêmeos e câncer. Tem bastante câncer aqui. Trabalho emocional de vocês. Signo de câncer é também ligado signo de água, né? Trabalhar o emocional. Vamos ver aqui mensagens com o baralho cigano. Uma mensagem com o baralho cigano. Ok? Opa, 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 opa. Signo de virgem, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. Qual a mensagem? Vamos lá. Talvez que eu pegue esse baralho com tanta força cortada. Que ele fala, essa menina vai... Misericórdia. O urso. Existe aqui algo, uma aposta? Vamos ver. A árvore, não falei? Tem alguma coisa a ver aqui com a sua família? Tem alguma coisa a ver com a tua família, minha gente? Tem uma certa rigidez. Tem um negócio aí com a sua família. O coração. Tem alguma coisa a ver com a tua família, sim. Ó, vamos lá. Primeira mensagem aqui. Busque os caminhos no fundo do maço. Tá vendo? Caminho também fala o quê? Escolha, né? Escolha. Escolha aqui o teu caminho. Aqui pra mim tá o seguinte. E eu acredito até que seja isso daqui mesmo, tá? Aqui, a primeira mensagem é que façam exames, ok? Façam algum tipo... Façam exames aí pra saber se o coração de vocês está tudo bem aí no que tange aí a partir do cardiovascular de vocês aí, ok? Ok. Vamos lá. Um cansaço. Aqui é a relutância. Como que é que fala? São vocês aqui... Existe alguma... Algo aí enraizado mesmo nem vocês, ok? A carta do urso me remete muito a um sentimento de... A carta do urso com a carta do coração, ela me remete muito... A luz tá pegando muito aqui em cima, né? Ela me remete... A uma certa agressividade com relação a algo que vocês trazem aí dentro do coração de vocês. São vocês se colocando aqui forte, né? Existe aqui uma resistência no emocional de vocês. Existe uma resistência aqui no emocional de vocês. Fica pra mim, baralha, por favor, com uma carta. Existe aqui uma resistência no emocional de vocês, né, gente? Com certeza. Eu pedi uma carta. Eu não pedi duas. Oh, oh. Um obstáculo. Um obstáculo passageiro. Vocês têm a solução pra sair dessa situação aí que vocês se encontram. Carta da chave também veio. Veio a carta dos trevos que fala de um obstáculo passageiro, tá? E um momento de sorte aí. Onde vocês vão ter a solução pra sair de uma situação. Aqui vocês podem estar lidando com uma pessoa aqui da família. Aqui existe aqui um lidar com alguém, com algum parente aqui, algum familiar de vocês. Bom, virginianos, saiam dessa situação na qual vocês se encontram, ok? Porque aqui pra mim mostra o quê? Mostra uma rigidez com relação a um projeto, a algo, alguém, ou algum tipo de apego que tá dentro, relacionado aí à família de vocês. Porque a gente tem a carta do coração. Isso daqui traz aqui um obstáculo pra vocês, um obstáculo, nem mesmo passageiro ele ainda traz aqui um obstáculo. Um coração cheio de coisas aqui pra serem resolvidas, entende? Talvez até esperando aqui um momento de sorte. Mas vocês têm a solução pra sair dessa situação, tá? Vocês têm a solução pra sair dessa situação. Aqui pra mim também, fala pra mim também muito alguma coisa relacionada à família de vocês. À família de vocês. Também peço pra que vocês verifiquem aí, né? Façam exames periódicos no médico. Verifique também aí a parte do coração de vocês, tá? A parte cardiovascular, ok? Porque pode ser que exista algum tipo de problema, mas ele é passageiro, tá bom? Vai ser encontrada uma solução. E também pode ser aqui referente a algum parente de vocês nessa situação também, ok? E é isso. Tá joia? Espero que eu tenha de alguma forma agregado valor para vocês. Fiquem com Deus, minha gente. E até a próxima leitura.